Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Pai, Santo, Amém. Então, estamos hoje em uma série de conferências para as senhoras e moças. E o tema é a mãe e a esposa no lar católico. A primeira conferência será sobre o papel da mãe de família na restauração do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o papel da mãe de família na restauração do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo? Como introdução, começarei com aquelas palavras do apóstolo São Paulo, quando escrevia a mãe de família na restauração do reino social de Jesus Cristo? Ele dizia, por mim, eu quisera que todos fossem como eu, isto é, que todos observassem a virtude e a vida da continência, pois nesta vida não há maior felicidade que repousar o nosso coração nos exercícios de piedade, não? Então, a oração, a meditação das coisas celestiais. E depois o apóstolo adverte que cada um recebe de Deus seu dom particular, um desta maneira, outro daquela, diferentes chamados, vocações. E o matrimônio foi enriquecido de grandes valores espirituais. Sendo um sacramento, uma coisa santa. E o Senhor honrou esse matrimônio com sua presença nas bodas de Canaã. Quantos e quão grandes benefícios devem resultar para a sociedade se os fiéis conhecessem bem a santidade do matrimônio e aguardassem inviolavelmente? E, pelo outro lado, como seriam inumeráveis e gravíssimos danos se ela não fosse conhecida e respeitada? Então, vejamos primeiro algumas noções do matrimônio. Chama-se matrimônio e a raiz é mater, não? Mater, mãe, né? Matrimônio. Chama-se matrimônio porque o fim principal que a mulher deve propor-se quando casa, não? É tornar-se mãe. Em outras palavras, porque a função própria da mãe é conceber, dar à luz e criar os filhos. Matrimônio também chama-se, em outros termos, conjúgio. Porque a legítima esposa e o marido ficam, por assim dizer, unidos um ao outro por meio de um julgo comum. Daí a palavra cônjuge, né? Cônjuge, né? Usado tanto para o marido como para a mulher. E a palavra julgo é aqui muito significativa, né? Então, o julgo é aquilo que se coloca nos bois, né? Os bois, né? Para arar a terra. Ou seja, eles participam, né? Nesse julgo, os bois, no trabalho de arar a terra. Uma comparação, né? O julgo do matrimônio. Qual, pois, será o papel da mãe de família no reinal social de Nosso Senhor Jesus Cristo? Que é o tema de nossa consideração, né? Então, será conhecer seus deveres como esposa e mãe. O que veremos, assim, sumariamente, né? Dado que o tema é extenso, né? E é isso mesmo que pedimos quando rezamos o Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Primeiro, em cada um dos cônjuges, né? Para que isso redonde em bem da família. E, por outra parte... Em outra parte, diz o Senhor, Procurai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todo o resto será dado por acréscimo. E notem bem o que diz, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Isto é, que Cristo habite em nós por sua graça. E onde Cristo habita, habita conjuntamente o Pai e o Espírito Santo. Habita a Santíssima Trindade, né? É a participação da via divina. O estado de graça, né? A participação da vida divina. E quando diz, né? E sua justiça, né? Procurai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E sua justiça se refere ao cumprimento das obrigações matrimoniais. A justiça é dar a cada um o que lhe convém, né? Deus merece todo o nosso amor, a nossa obediência. Então, sua justiça é cumprir as obrigações matrimoniais. Quando nosso Senhor diz, vós sois a luz do mundo, poderíamos aplicá-lo à mãe de família. No sentido que ela deve ser, em sua conduta, exemplo que edifique os que vivem ao seu redor. Assim como a luz dissipa as trevas, né? Um exemplo também, né? Que ilumina aqueles, né? Que vivem no erro. O papel da mãe de família deve ser conjunto com o marido, né? Será também, por em prática, consistirá também, por em prática, a divisa de São Pio X, quando ele assumiu o pontificado. E foi restaurar todas as coisas em Cristo. Que poderíamos, neste caso, modificá-lo aplicando a família. Dizendo restaurar a família em Cristo. Isto é, restaurar os valores morais do matrimônio. Hoje em dia, estão paganizados. Os cônjuges devem ser o sal da terra. O sal, neste caso, do matrimônio, que seria a terra, né? Na qual eles constroem, né? Pois as propriedades do sal são conservar o sabor, dar sabor às comidas. Conservar a pureza do matrimônio, neste caso. E preservá-lo da corrupção. Porque se o sal perdeu o sabor de nosso Senhor, para que serve, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Aí perderia a sua santidade, né? Perderia a sua finalidade, né? Como consequência disto, a mãe de família não se deve deixar influenciar pelo espírito do mundo. Na sua maneira, por exemplo, de se vestir, de falar, de se comportar. Não. Ser alheia às coisas do mundo. Não se contaminar, por assim dizer. E quais são as obrigações da mãe de família para esse reinal social de nosso Senhor? Primeiro na família, depois na sua cidade. Essas obrigações da mulher são as que o apóstolo São Pedro enumerou na sua primeira epístola, no capítulo 3º. Entre outras coisas, né? Então, ele diz, igualmente, vós, mulheres, dizem, sejam submissas a vossos maridos. Para que se alguns não, alguns não criem na palavra, não criem na palavra, não criem na palavra da fé, sejam alguns. Porque São Pedro considera não só o matrimônio entre cristãos, né? Mas o matrimônio misto, que era comum nesse entanto, né? Um cristão casado com um pagão, né? Um cristão convertido, casado com um pagão. Então, ele diz, sejam submissas a vossos maridos, para que se alguns não acreditam na palavra da fé, poderíamos acrescentar, sejam ganhados pelo proceder de suas mulheres. Pelo seu exemplo, né? Considerando a vossa vida, casta com temor. Depois fala sobre o adorno, né? Não seja o vosso adorno exterior, cabelos frisados, adereço de ouro, gala e preparo dos vestidos. Mas seja interior e oculto no coração. O adorno interior, que seja pela graça, não? Que consiste na pureza de um espírito pacífico e modesto. O qual é de grande valor diante de Deus. Agora vamos considerar qual o papel da mulher na criação, né? Em geral. E para ver a resposta disso, vamos ver no livro do Gênesis o que diz. Aí encontraremos a resposta. Porque depois de Deus ter criado o Adão, Deus levou, dizer, todos os animais, terrestres e aves do céu, diante de Adão, para que ele colocasse o nome a cada animal, né? Para ver como os havia de chamar. E Adão pôs nomes convenientes a todos os animais terrestres. Mas Adão estava só. Não achava uma ajuda semelhante a ele. Podemos pensar nessas palavras, não tinha ajuda. Nessas palavras, uma certa tristeza em Adão. Adão. Constatando-lhe seu isolamento. Via todos os animais, colocou o nome a todos eles, mas não tinha alguém semelhante a ele. Mas Deus tinha ali conduzido certamente os animais para excitar seu desejo de ter uma criatura semelhante a ele. E Deus vai satisfazer seu desejo, dizendo, não é bom que o homem esteja só. Façamos uma ajuda semelhante a ele. E aqui a palavra ajuda é uma palavra-chave, não é? Que dá a resposta do papel da mulher na criação. A mulher é, pois, uma ajuda semelhante a um homem. Isto é, da sua mesma natureza, dotada de alma e corpo. Mas para notar outro aspecto do papel da mulher na criação, Deus vai criar a mulher a partir de Adão. Para mostrar a sua dependência e sua missão. E o fará de uma maneira muito misteriosa e significativa. E infundindo em Adão um profundo sono. E tirando de seu costado, de seu lado, uma costela. E disse, na escritura, não é? E pondo a carne no lugar da sua costela. O lugar que faltou na costela, Deus disse que colocou carne. Indicando nisso, não é? Que a mulher vai completar o que falta ao homem. E tirando-a, tirando a costela perto do coração, indica a sua natureza, não é? Pois a mulher é mais inclinada aos afetos, não é? É sensível, não é? E o escritura sagrado continua dizendo que... Da costela que tirou de Adão, Deus edificou a mulher. A tradução literal, não é? A tradução literal, não é? Edificado, não é? Edificado, ainda tem. Edificou a mulher da costela. Bela expressão para significar não só a origem da mulher, que será esposa de Adão, mas também em figura do novo Adão, Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que no sono da morte, no patíbulo da cruz, do seu costado ferido pela lança, dê origem à sua esposa, na igreja. E quando Adão vê a Eva, diz, abrilhado, não é? Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. E por isso se chamará virago, como está na vulgada, não no latim. Porque vir é homem, no latim, não? E virago será como mulher, não? Tirada do homem, não? E por isso se chamará virago porque foi tirada do homem. A mulher é, pois, da mesma natureza que o homem e é dependente dele, por ter sido criada dele. E esta dupla relação de igualdade e dependência, não é? Vai concluir na união, não é? Continua a escritura. É por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher para ser um só ser. Então, eles são feitos uns para o outro, não é? Agora, o papel da mulher na família. Então, a sociedade doméstica, não é? Família, não. É uma célula da sociedade civil. Que é um reflexo das relações das pessoas na Santíssima Trindade. Um leve reflexo, não é? Uma imagem. Mas no marco puramente espiritual, não? Como nos referimos às pessoas, não? Estamos no marco espiritual, onde o pai gera o filho e do amor do pai e do filho procede o Espírito Santo. Mas essas relações se sucedem fora do tempo. Se sucedem na eternidade. E sua compreensão excede nossa forma natural de entender. É o mistério mais sublime e o fundamento de nossa fé. Então, nesse sentido, mas muito remotamente, há uma certa semelhança das relações trinitárias com a família. Pois a primeira mulher foi criada a partir de Adão. E foi no paraíso terrestre que Deus formou a primeira família. Por meio do matrimônio. Da união indissolúvel do homem com a mulher. Tanto essa união no sentido moral, como ajuda mútua. Como no sentido natural. Para a geração da prole. E o meio que, em sua infinita sabedoria e providência, Deus estabeleceu para praticar a caridade. Que é o resumo da perfeição cristã. E o resumo de toda a lei. Que diz, né? Que diz, né? Amarás teu Deus de todo teu coração e a teu próximo como a ti mesmo. E os cônjuges, né? Como são a imagem da trindade, né? Como vimos. E Deus é amor, né? Essa relação das pessoas, né? Os cônjuges devem, pois, se amar na medida em que esse amor os leva para Deus. Mas esse amor se demonstra pelo cumprimento de seus deveres matrimoniais. Então, quais são as obrigações ou deveres? Eles dispõem-se a reduzir a cinco. A união, a paciência, a fidelidade, a santidade e a educação dos filhos. Então, primeiro a união. É a união dos corações e das almas. Mais que dos corpos. Não mais o amor sensual, né? Que só vê a beleza ou as vantagens exteriores. Mas um amor espiritual. Verdadeiro e forte. Verdadeiramente, essa união é o vínculo matrimonial. Que a morte, só a morte pode separar. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Amor santo imitando aquele de nosso Senhor para com sua igreja. E se diz o apóstolo São Paulo. Homens, esposos, amai vossas esposas como Cristo amou sua igreja. E se diz o apóstolo São Paulo. E depois... Depois... Depois se refere aqui... Também aos maridos, né? Os maridos não devem desprezar suas esposas, mas devem amá-las como sua própria carne. Tratá-las com bondade, com respeito, com delicadeza. E as mulheres, por sua vez, como já disse, devem estar submissas a seus maridos, como a igreja está submetida a Cristo. O homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da sua igreja. Então, as mulheres devem obedecer em tudo aquilo que se refere ao matrimônio, ao governo da casa. Em tudo aquilo que não é contrário com a lei de Deus. Devem imitar a Nossa Senhora, Maria. Seus olhares, seu respeito para com São José, seu esposo. Esta união ou este amor faz que se animem mutuamente a levar uma vida toda santa. A frequentar a igreja e os sacramentos. Mas depois, a segunda obrigação é a paciência. Este dever é de grande importância. Porque as paixões, ou seja, aquilo que está dentro de nós, que se quer sublevar, vem com frequência a perturbar esta harmonia. Os caracteres, os temperamentos, os temperamentos, a vezes se opõem. As faltas, a vezes guardadas e disimuladas durante um certo tempo, aparecem pouco a pouco, em todo o seu brilho. Conforme a idade também. Não vai se molestando um pouco. Enfim, o demônio que ama, segundo o provérbio, pescar em águas túrbias, ele semeia aí a desunião entre os esposos. E cita os ciúmes, a cólera do marido. E reciprocamente, não? Então, tem essa dificuldade. É, então, que a fé e a graça de Deus são necessárias para suportar tudo com paciência. Suportai-vos uns aos outros, diz o apóstolo São Paulo, e assim cumprireis a lei de Cristo. Depois, a fidelidade. Então, aceitando o sacramento do matrimônio, os esposos se comprometeram uma a outra, diante de Deus. O marido dá seu corpo, seu coração, esse corpo, a sua esposa. E assim, reciprocamente. Que violação sacrílega, não? Se um ou outro infiel às suas promessas, ele entretém umas relações ou afetos culpáveis. Se a esposa procura se livrar, se entregar a outra pessoa, ou se a sua parte, o marido coloca seu coração em outra pessoa. Então, o que é crime horrível, não? Que são essas infidelidades e as consequências. É uma injúria a Deus e ao sacramento. Injúria à família. Injustiças, escândalos, discórdias. e tudo o resto, não é? Tudo mais. E temos um triste exemplo de Davi. Davi, antes existia a poligamia, não é? No Antigo Testamento. Davi tinha muitas mulheres secundárias, não é? Mas, mesmo assim, ele ele desejou uma outra mulher que já estava casada, ele pecou, mas ele se arrependeu. Era o rei, não é? Era o rei. E um exemplo para os reis, os presidentes, não é? Que ele reconheceu sua falta e no mesmo instante ele se arrependeu. Hoje em dia, quantas escadas nos presidentes, nos governantes. Então, a fidelidade, não é? E depois a santidade do matrimônio. O matrimônio é santo, diz o apóstolo. E o cristão deve se comportar com grande modéstia e o mais profundo no temor do Senhor com o desejo de dar a Deus e a igreja os filhos que Deus quiser. Quantos se crê em tudo permitido no matrimônio? quantos desordens e pecados abomináveis, não é? Por acontecer essa mesma tradição, não é? Por acontecer contrário a santidade do vínculo conjugal. conjugal. Então, esses são tantos pecados, não é? Que ferem a santidade do matrimônio. Então, evitar, então, tudo, não é? que pode ferir o pudor e a castidade conjugal. Tudo o que pode ser contrário ao fim principal do matrimônio. Viver, não é? Imitando a santidade de Zacarias, não é? De Elizabeth, não é? Os dois eram justos diante de Deus. cumprindo em tudo as ordens de Deus. Sem disputas, não é? E por último, a educação dos filhos. São Paulo diz, perdão, São Gregório declara que aquele que não tem cuidado de seus filhos é pior que um animal, não é? Porque os animais, quanto de água colocam entre os seus filhotes, não é? vossos filhos são o tesouro que Deus vos confiou e do qual vós tereis de dar contas a Deus. Os esposos cristãos devem ter uma santa emulação para educar no temor de Deus e os instruir nas verdades da fé e nas máximas do evangelho. devem vigiar com uma solicitude, com grande solicitude, corrigi-los e castigá-los quando é necessário. Mas, principalmente, dar-lhes bons exemplos. Isso são os deveres, não? Deveres, um resumo, dos deveres tão importantes e tão graves, não? Devem ser pesados, examinados diante de Deus. Porque cada um dos esposos será julgado sobre a fidelidade no cumprimento desses deveres. se santificar mutuamente e santificar os filhos. E o sacramento do matrimônio nos deu essa graça para cumprir, não? os senhores são os filhos dos santos. E os senhores devem dar santos à igreja e ao céu. Então, isso é uma dos obrigações. E para terminar, como diz aqui o tema do papel da mãe de família na restauração do reinado social. Então, como vimos, os esposos têm a obrigação de restaurar esse reinado social na família. E como vai cumpri-lo? Então, cumprindo esses deveres que acabamos de ver e também santificando-se mutuamente, não? Pelo rezo do rosário ou do terço, não? Então, e assim reinar Deus, não é? E a Santíssima Mãe na família. E o melhor meio para isso, não é? Para Deus reinar no lar, não é? No lar católico é essa entronização, não é? Do sagrado coração de Jesus e do imaculado Rosemaria, não é? Nas famílias. Para que Jesus seja ele o rei. O rei que guie a família, não é? A fortifique para cumprir com as suas obrigações. Porque o matrimônio é uma criatura, não é? Uma criatura que nos deve ajudar a cumprir nossa finalidade, não? Salvar o salvo, não? Essa é a finalidade principal, não é? E quantas quantas pessoas ignoram isso, não? Quantas pessoas contraem o matrimônio sem antes ter pensado bem, não é? Ter meditado, refletido bem se era esse estado que deviam ter escolhido, não é? Porque esse 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 tema da vocação, não é? É muito importante, não é? Dele depende ou seja da escolha da vocação, não é? Dele depende em grande parte a nossa salvação, não é? uma má escolha do estado vai dificultar nossa santificação, não é? Porque Deus deu a cada um de nós as graças necessárias para cumprir um determinado estado que Deus deu para cá, não é? uns para o matrimônio outros para sacerdócio outros para a vida religiosa não é? Então Deus previu as graças necessárias para cumprir, não é? E a gente ou seja, as pessoas não é? que não contraíram ainda não? o matrimônio tem a obrigação de perguntar-se, não? Será mesmo que eu sou chamado para o matrimônio ou para a vida consagrada a Deus? Então é bom se perguntar rezar pedir conselho porque eu penso que muitos matrimônios fracassam porque não consideram isso não? se deixaram levar se apressaram não refletiram e depois perceberam que não era isso não? alguma coisa errada não? Pois é não? algum caso pois é não? Mas nesse caso o que fazer? Se houve uma má eleição a gente percebeu que fez uma má eleição aí o que tem que fazer é o que se chama uma reforma do estado de vida não? um programa de vida não? para superar isso não? Deus não abandona aquela pessoa não? não fica totalmente abandonada mas tem a graça suficiente para superar isso não? então aí a necessidade e a importância de saber qual o estado de vida aqui de Deus no céu então e como eu disse a palavra da entronização do coração de Jesus na democracia da Santa Maria nas famílias para que Cristo seu rei da família não? mas para isso tem que ter uma preparação uma novena de preparação para aqueles que quiserem fazê-lo para se preparar tem até um um livrinho que indica como deve ser feito e o melhor também seria não ter televisão não? mas se tem não? porque às vezes não tem casos não? que não isso não é possível eu tirar a televisão às vezes já conheci uma uma casa não? que a má já é viúva não? a má já é idosa mas ela não pode não pode viver sem a televisão não? tem que ler essa uma novela não? então aí tem que isso tem aí que pode fazer ela não? tem que nesse caso não é? uma causa maior não? não uma conivência não? mas uma força maior não? não mas o melhor seria não ter não? mas não é possível não? pelo menos não? ter esse espírito de desapelo não? porque é na televisão que entra o mundo dentro da casa e mesmo desenhos infantis tudo isso que às vezes são fora da realidade desenhos de hoje infantis animais grotescos que falam coisas assim não? tudo que está perdendo o seu sentido da beleza então esses programas de TV não? de monstros robôs e tudo isso é para fazer perdendo a criança não? o sentido da beleza não é possível na música não? o rock e todos os ritmos sabe? então aí também a importância da educação não? das artes não? da beleza nos filhos não? não é isso então está está dado não? então todos aqueles que estiverem interessados não? na essa entronização não? podem ter contato comigo ou não? para organizar alguma dúvida não sei sim a gente já tem a entronização mas tem todo ano está renovando não é? sim renovando mas aí a gente mesmo que faz a oração sim a gente já tem ame a gente já tem a gente já tem a gente já tem Bendita sois vossas entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Senhor Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.